Fala, galera! Professor Godias na área e Policial Militar aqui do Estado de Alagoas. Galera, vamos falar um pouco sobre o concurso da Polícia Militar de Alagoas. Todo mundo sabe que já está rolando rumores que em 2023 existe uma possibilidade, nada confirmado ainda, tá certo? A gente não está aqui para criar expectativa. Estamos aqui para falar das possibilidades. Obviamente, em janeiro, agora o governador vai assumir e vai falar alguma coisa. Mas existe uma probabilidade, sim, de um concurso sair em 2023 ou 2024. Vamos aguardar o pronunciamento dele. Beleza, professor. E a situação atual do concurso que está rolando? Como é que está a situação do concurso atual? Vamos falar um pouco agora sobre isso. Beleza? Galera, foi publicado hoje, no dia 27, no diário oficial, o resultado final do concurso da Polícia Militar de Alagoas. Agora é definitivo. A galera que já sabia, já estava na expectativa lá, mas publicou no diário oficial. Agora está no diário oficial. O cara já pode ficar tranquilo. Beleza? Então, foi publicado o diário oficial, o resultado, certo? E a situação atual? Os candidatos agora vão esperar a convocação para o curso de formações. É isso mesmo. A próxima etapa agora, acho que todo mundo sonha com isso, né? Convocação para o curso de formação. Tenho certeza que você está ansioso aí. Meu Deus, quando é que eu vou ser convocado para o meu curso de formação? É isso aí. Então, a próxima etapa agora é o curso de formação. Fazer o curso de formação e depois começar a trabalhar. As diatas do curso ainda não foram divulgadas, mas tudo indica que começa em fevereiro. Está certo? A expectativa é muito grande que comece agora em fevereiro de 2023. A galera está com o coração a mil aí. Galera, tem que torcer sim. Vamos torcer para que essa galera seja chamada logo. Quanto mais rápido essa galera for chamada, mais rápido a gente inicia. Mais rápido reinicia o ciclo para ter concurso da PEMAL. Professor, e as fraudes e aquela confusão toda, galera? Foi um trauma para todo mundo. Não tem como eu fazer um vídeo desse, né? Sendo alagoano, sendo policial militar e não falar sobre isso. Mas eu digo uma coisa a você. O que passou, passou. Isso não vai se repetir. Vejo muita gente aí chateada, concordo com você. Vejo muita gente aí voltada, concordo com você. Mas ninguém vai voltar atrás. A gente não pode mudar o passado. A gente só pode fazer uma coisa agora. Olhar para frente. E é para frente que se anda. Beleza? E aqui, galera. O HDL aprova e ele comprova alguns dos nossos aprovados que estarão no curso de formação agora em 2023. Aqui, apenas algum deles, dos nossos alunos, com muito orgulho que nós ajudamos, contribuímos com a aprovação desse nosso time campeão. Quer ser aprovado na PEM de Alagoas? Vem para o HD, manda uma mensagem para a gente, manda um direct, clica aqui no link, faz sinal de fumaça que o HD vai ajudar você. Ajudou essa galera aí? Vai ajudar você também. Gostou do vídeo, galera? Por favor, clica lá, curtir. Por favor, comenta. O professor fala sobre isso também. E o mais importante de tudo, se inscreva em nosso canal. Beleza? Valeu. Forte abraço. Estamos sempre juntos. Professor, eu gostei desse conteúdo, mas eu preciso do organizadozinho, tudo em um só local. Eu quero questões, quero videoaula, quero PDF. Onde eu encontro, professor? Professor, me ajude. Clique aqui nesse link. Coloquei aqui no primeiro comentário fixado no YouTube. Você vai ter acesso à nossa plataforma, o curso completo. Tudo que você precisar vai estar aqui. Basta você clicar. Beleza? Valeu. Valeu.